Música Com a aprovação do orçamento da União de 2015 previsto para esta semana, os prefeitos acrianos correm para indicar emendas através dos parlamentares novatos. Além da saúde que terá direito a 50% dos recursos, outras áreas são priorizadas também pelas administrações municipais. Pela primeira vez na história, os deputados federais novatos terão direito a alocar emendas ao orçamento da União no primeiro ano de mandato para ajudar seus estados. A proposta orçamentária deste ano deve ser aprovada nesta semana pelo Congresso. Em Brasília, o deputado Alan Rick já manteve a primeira reunião com a representante da Associação dos Municípios do Acre, AMAC, e os prefeitos de Sena Madureira, Bujari e Porto Valter, com vistas à alocação de recursos em todas as áreas dos municípios. O município de Porto Valter, por exemplo, será contemplado com R$ 100 mil para a aquisição de motores para barcos de apoio à produção dos ribeirinhos. A gente precisa dessa união, do apoio dos nossos deputados, para a gente poder, com muita união, vencer esses problemas e apresentar um resultado à nossa população. E a gente só tem a agradecer e dizer que a AMAC está de portas abertas para toda e qualquer dúvida que tenham e auxiliar no que nos é de competência mesmo de fazer aqui em Brasília. Os prefeitos de Sena Madureira e Bujari se mostraram satisfeitos com as propostas do novo parlamentar, entre as quais trabalhar em parceria com todas as administrações municipais, independentemente de partidos políticos. Essas parcerias a gente vai conseguir superar as dificuldades, conseguir superar a crise e dar a resposta à população o tanto que espera de nós gestores. Hoje a nossa maior prioridade são construções de ruas, de calçada onde o povo possa andar. Eu estou com o centro da cidade todo deteriorado, é uma necessidade emergencial. E aqui o deputado tem demonstrado, nesses primeiros meses dele de mandato, a responsabilidade para com o que ele quer fazer. Nós vamos dar uma atenção especial nesse momento, até os demais prefeitos entenderam isso, sabem que neste momento nós temos que unir também a bancada, teremos uma reunião de bancada, liguei para o prefeito Angelim, atual deputado federal Raimundo Angelim, tivemos um contato também com o senador Petecão, que é o atual coordenador da bancada, para que nós possamos reunir e saber realmente de que maneira vamos atuar para atender essas demandas, buscar os recursos através do Ministério da Integração Nacional, através da Defesa Civil Nacional, para que os municípios atingidos possam receber alguma ajuda do governo federal, como a gente sabe que é necessário numa situação como essa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto